E aí Obrigado. 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 Nós chegamos nos 300. É mesmo. É que assim, é bem longo né. É uma palestra bem técnica, então a pessoa, 300 pessoas é muita. É, pra ficar direto. É interessante. Posso tirar aqui ou... Pode. Vocês não tem uma musiquinha de fundo aí não nesse computador? O caderno não é o meu, né? Não é seu, não? Não quero aniscar, porque é mais ou menos. Lá que entrou, né, umas músicas não muito apropriadas. Eu acho que não é o Alain, não é? É o Alain. Esse vai de Alain, então, vai de Alain e esse sistema vai de Alain. Nem fala, não se consegue ver, só que o Alain vai de Alain. Não é o Alain, não é o Alain. Não é o Alain, não é o Alain, não é o Alain. Não é o Alain, não é o Alain. 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 Alain. Não é o Alain. Não é o Alain. Não é o Alain. Alain. Não é o Alain. Alain. Não é o Alain. 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 Não, e ele sempre, se ele se pergunta, ele sempre fala que está tudo lindo, mas não tem problema. Vamos mostrar aqui, a gente vai ter alguns recursos aí para ajudar isso. A gente já vai começar. 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 A gente 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 vai começar. Então, a gente vai começar. A gente vai começar. A gente vai começar. A gente vai começar. a gente vai falar. A gente vai começar. A gente vai dar. 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 essa história. a gente vai dar. 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 um pouquinho mais diferente. bom. vamos lá. deixa eu ver um pouquinho. uma olhada. O mundo está mudando. muito rápido. os objetos. as pessoas. estão cada vez mais conectados. esse aqui é um gráfico de. usuários de internet no mundo. quer dizer. É uma curva exponencial Lógico que vai chegar um momento que ela vai dar uma paradinha Mas isso é a realidade Não adianta lutar contra ela Algumas transformações vieram para ficar Outras não Não saberemos quem vai sobreviver de tudo isso O que nós sabemos é que nós estamos sendo bombardeados Por uma série de coisas Algumas eu aposto que vieram para ficar Talvez não nessa intensidade Por exemplo, o Uber Isso aqui é a quantidade de usuários De Uber De milhões de pessoas Quer dizer, uma indústria que surgiu basicamente em 2015 Em seis anos ter 539 milhões de usuários O que eu procuro ilustrar aqui é o seguinte Essas mudanças que estão acontecendo Elas estão acontecendo em uma velocidade muito rápida Muito alta, muito rápida Então é difícil dizer quais as empresas centenárias que vão sobreviver Porque o modelo de negócios e os lançamentos de produtos Não tem mais aquele tempo longo que tinha Para lançar, protótipo, teste, tal, tal Não só o produto como serviço, o modelo de negócio Agora, em cinco anos Você pode lançar um produto e em cinco anos já não existe mais Porque seu concorrente não é mais aquele Já tem outro Então está muito difícil De viver nessa fluidez de mercado E é isso que a EF está enxergando A EF está enxergando Isso que, assim Vou para o departamento de tecnologia Porque a EF está enxergando o seguinte Vamos ficar discutindo Se esse filtro vai ter duas polegadas a mais Para baixar um pascal e perder pressão Se vai ser uma membrana Quer dizer, cada vez mais O custo para você fazer uma revolução Em cima do mesmo chassi Do mesmo paradigma Que é o filtro que a gente conhece há 20, 30, 40, 50 anos O investimento é muito alto para o benefício muito pequeno Então, a parte de tecnologia da empresa Ela, obviamente, ela é focada em produto Mas ela também vai ser focada em novas soluções Vamos dizer assim Isso é impressionante A EF.U.D. Eu não me lembro direito Mas, provavelmente, quem mora em São Paulo sabe bem disso Sei lá, três anos atrás O máximo que você fazia era pedir pizza da pizzaria da esquina E vinha um motoqueiro da pizzaria Hoje, ninguém mais sai de casa Para pedir comida O número Imaginar aqui Eles tiveram 10,8 milhões de pedidos Ela tendo em 390 mil pedidos por dia Numa indústria que não existia há três anos atrás É chocante Aqui é um outro número Cresceu 8 mil por cento em três anos Então Não só de uso, mas de faturamento O que eu quero dizer com isso E aí você já vê O cara está de bicicleta entregando a comida O outro vai de patinete O outro vai de isso e daqui Então, assim Num país onde A gente vai virar aqui e vai falar Ah, está uma crise danada A infraestrutura Sei lá quantos milhões não tem acesso A água potável Tratamento de esgoto Mas isso aqui está acontecendo É no mesmo Brasil Não há em outro Brasil A gente é que tem que abrir um pouco A nossa cabeça Para entender Que talvez a forma que se fazia antes Não se atenda Porque Cris existe Sem dúvida nenhuma Mas modelos diferentes Estão Aí Bom, também, né Obviamente o mundo está mais conectado Aqui a gente tem um exemplo Hoje a gente tem o telefone A Smart TV Os computadores Daqui para frente Quem vai para os Estados Unidos Sabe que você conecta a lâmpada Da sua casa No celular Você conecta A geladeira Você conecta Então isso aqui é exponencial, né Você começa a A conectar as coisas De uma maneira Impressionante Só que esse é o problema Também, né Voltando um pouco Para o nosso Mundo O mundo dos filtros Também está ficando mais complicado Aqui eu coloquei Alguns exemplos De normas De Influências Que estão Impactando Na filtragem do ar Então nós temos A ISO A ISO de filtro EPA As normas da ASHRAE A lei lá Chamada lei do PEMOC A ISO 14644 A NBR 16401 Certificação UEL Certificação LID Documentos do ISP Da URISA Como que Tudo isso está Influenciando esse mercado Vamos falar assim De diversas maneiras E É difícil Muito atualizar Cada vez Está mais difícil Então aqui O Alex falou bem Da ISO 16890 Ela veio porque No fundo Os usuários Têm um anseio De conhecer a qualidade Do ar e ambiente A norma ISO 29463 Que é de filtro de alta eficiência Ela é uma resposta A correlação Entre normas europeias Normas asiáticas E normas americanas Então Tem que estar Porque o mundo Está se conectando Então o fabricante Ele tem que estar Atento a essas coisas E também Para nós É difícil Cada vez mais A ASHRAE Além de todas as normas Que a gente conhece Eu coloquei Eu coloquei algumas Que realmente Tem um impacto Interessante Ou importante Aqui no segmento De filtragem diário Além da própria norma A ASHRAE 102.2 Tem aqui a 62.1 Tem a ASHRAE 170 Que fala de HVAC Em hospitais E que começa a falar De uma maneira mais decisiva De fluxo unidirecional No centro cirúrgico Tem a norma Do documento técnico Do TC9.9 Sobre controle de corrosão Em data center Que fala Que um data center Do ponto de vista De partícula Teria que ser Uma classe ISO 9 Pela primeira vez Você tem Alguém que não é De sala limpa Falando Então Está ficando Complexo mesmo Aí você tem Além do PEMOC Que é uma questão Específica aqui do Brasil Mas que requer Boas práticas De manutenção Então como que nós Vamos dar essa resposta Como nós vamos Facilitar essa manutenção Como nós vamos Dar evidências Dessa manutenção Aí você tem A série da 14644 Que está mudando E ela entra aqui Com o FDIS 1464443 Que são os ensaios E que muda Tem um triquezinho ali Na parte do ensaio Com fotômetro Que vai ter que ser Muito bem explicado Para os certificadores Hoje Até então Não havia essa mudança Então Era um pouco irrelevante Eu não vou entrar nisso A gente pode falar Depois Mas tem um Um triquezinho ali Que é importante Porque vai impactar Na filtragem do ar A 14644 Parte 16 Que fala de Eficiência energética Em sala limpa Já vai ser publicada Até em FDIS Primeira norma Que vai falar disso Em relação a ISO A revisão da 16401 Já vai contemplar Nós estamos falando aqui Vai ter um método De cálculo Certificações Nós temos uma tendência Aqui De edifício Net Zero Certificação UEL Já tem edifício Certificado UEL No Brasil É dares Nós participamos Da certificação Certificação LEED Que está um pouco Embaixo Mas tem o foco Na sustentabilidade Energética O UEL Tem o foco Nos ocupantes ISP E o guia da Anvisa O ISP Nós estamos traduzindo Aqui O guia de boas práticas De HVAC Mas já saiu Lá nos Estados Unidos Terminou a revisão O guia de boas práticas De filtro Equipamento de filtragem do ar Então um guia de 70 páginas Só sobre filtro De equipamento de filtragem do ar Do ISP Aplicado em indústria farmacêutica Para não falar em outras N1822 NBS 7256 Está em revisão DIN 1946 De 2018 Que é uma norma de hospitais E assim Repara 2018 2019 2019 2018 Coisa está muito agora Não estou falando De uma norma DIN De 30 anos atrás Acabou de ser revisada 2018 Essa norma ISO 16000 Traz 40 Era um sistema De gestão Da qualidade do ar Interno Como um sistema Como Uma Sistema de Gestão da qualidade Que a gente tem ali De 9000 Essa era a qualidade Do ar interno Também já está Em fase final Essa aqui É Como medir PM2.6 Ambiente interno Também Tem a 020 Essa norma aqui É a norma de Equipamento de fluxo Indirecional Essa aqui É uma norma exclusiva De fluxo Filtro Units Até então Até não ter essa Estava tudo englobado Aqui Lá nos Estados Unidos No ISTRPCC 02 Agora tem Essa aqui É conhecida Essa aqui É um trabalho De uma normalização ISO De consumo de energia De filtros Vai sair também A nossa Passação energética Que hoje a gente fala De Euroventi Vai sair daí Enfim É uma balbúrdia De complexidades E dificuldades Como que a gente pode Tentar minimizar isso De alguma maneira Internet das coisas Ah Lá vem mais um Falando de internet Das coisas Todo mundo fala isso Todo dia Meu Deus Indústria 4.0 Oh Mais um Que vem dar uma palestra Sobre isso Vai falar Que a indústria 1.0 Era a primeira Revolução industrial Mecanização Depois Entrou aqui A industrialização Em série Depois entrou Aqui PLC E hoje É máquina Falando com A Todo mundo Já falou Agora Falando um pouquinho De filtros IoT Internet das coisas O IoT Para AF Internet das coisas Para AF É inteligência Das coisas Porque a internet Para mim Não importa nada Uma coisa Se conectar Com a outra Se conectar Com a outra Se não Se conectar Com a outra Se isso não trouxe Benefício nenhum Para a gente Nem inteligência Para o nosso processo E é aí E é aí que a gente Está trabalhando O sensor Que nós estamos Falando aqui O sensor Em si Pouco importa Por que que a AF Tem o sensor Porque não tinha pronto Existia Não com a confiabilidade Que a gente queria E não com o custo Que era Compartível Para fazer Em larga escala Mas se amanhã Tiver A AF Não é uma empresa Que vende sensor Não é o nosso negócio A gente está Na quarta geração Para aproveitar A indústria 4.0 De sistemas De filtragem O primeiro Era a proteção Do equipamento De HVAC Agora está muito claro Com a Norma ISO Que os filtros Que a gente diz G4 Que são bons Seu nariz Filtra mais que ele Então na verdade Ele está filtrando Para proteger A circuitinha Proteção do equipamento Proteção de processos Indústria Terceira geração Começou Proteção das pessoas Indoor air quality E agora o desafio É transformar O invisível Em visível O ar Infelizmente É invisível Então para nós Comprovar Que um filtro Filtro Que não filtra Que está adequado É muito mais complicado Que um filtro de água Que você vê A cor que sai da água Por exemplo O que que diferencia Então o sistema Em nuvem De um sistema Tradicional Até a 3.0 O que a gente tinha? A gente tinha BMS Cada um tinha seu sistema E ótimo Todo mundo viveu bem Assim Só que O conhecimento Que eu adquiro aqui Está comigo Não está com ele Então O aprendizado Era individual Quando você faz Isso em nuvem A solução Que eu dei aqui Vai ser vir para ele O aprendizado dele Vai ser vir para o outro O outro vai ser vir para o outro O outro vai ser vir para o outro A grande questão é que você Vai ser bombardeado De informações E por conta disso Não dá para ser um ser humano Que vai fazer isso Agora Essa é a grande diferença O compartilhamento De soluções De aprendizado Em uma escala Altíssima Então O que a gente tem Inteligência artificial Não é a eutina É uma parte e além A gente acaba falando Juntando uma coisa com a outra Inteligência artificial É isso aqui Diversas fontes de dados Simultâneos Com alta capacidade E processamento Lógico Que se não tivesse Internet das coisas Não conseguiria ter Essa fonte Aprendizado dos dados A experiência de uma instalação Melhora o desempenho de outra Então eu pego O que vem de todos os lados Processo E entrego Com uma solução O que o sensor da AF É capaz de fazer? Prever o comportamento De saturação dos filtros Então ele não é Uma solução IoT Na qual eu ponho lá O manômetro E vejo qual a caída De carga do filtro Tudo bem Eu sei o que está acontecendo Ótimo E daí? Ele tem a inteligência artificial Por trás Para pegar essa informação Combinar com uma série De outras informações E prever esse comportamento Em função disso Ele consegue fazer aquele Cálculo de troca Do TCO O mais preciso possível Por quê? Porque aqui você Informa Os seus custos De manutenção Etc, etc E ele pega essa informação E com essa Combina Isso Impacta o que? Redução de estoque Se eu sei Quando o filtro Vai sujar Ou quando eu vou usar Trocar Eu não preciso ter Um monte de filtro No estoque O filtro Principalmente no Brasil No país Como a gente é Dimensão continental O frete impacta demais O filtro é barato O frete é caro Então Ficar Fracionando o frete Pedindo Ah, esqueci de comprar Preciso comprar um urgente Essas coisas É um custo intangível Assim, muito maior Do que o próprio filtro Só que aí A gente também Chegou a uma conclusão Tá bom Eu vejo o comportamento E tal Mas como é que eu vou Mostrar A qualidade do bar Que o filtro Tá entregando Que pode acontecer Aquela situação Que o Alex demonstrou O filtro fino Não filtrava Só que se eu tivesse Só o manômetro ali Que foi o que aconteceu Gerar dúvida Que o Miguel teve Ah, peraí Por que que O cara tá trocando o filtro Por que que o Oi Pra ter que trocar Bom, nesse sensor Tem diversas patentes Envolvidas Mas não são patentes Como eu falei No sensor em si Tem, acho que Algumas em sensor Mas é mais Na parte de Inteligência Por trás Esse é um exemplo De uma caixa Típica de sensores A gente tem Sensores de pressão A gente tem Sensores de partículas A gente tem Sensor de ar externo Que ele é um pouquinho Mais robusto E a gente tem As interligações Entre eles Que eles vão Comunicar Pra mandar Via 3G Pra nu Do jeito que ele é Hoje Ele não usa A infraestrutura Do cliente Só usa uma tomada 110 e 120 Não usa a rede Do cliente Não usa a navegador As novas gerações Ele vai Ele vai Ele vai Faz o download A cada X período de tempo Daquele pacote E joga Pro BMS Tem Então assim Ah eu também quero Porque a grande Questão é o seguinte A inteligência Não dá pra ficar local Por que? Porque eu não vou ter Diversas fontes Então a inteligência Fica remota Mas ah eu quero integrar Com o meu BMS É possível Tem os APIs Pra isso Isso aqui é um exemplo De uma tela De usuário Então assim Você tem Se o cara Por exemplo Ele é o Gerente de manutenção Dessa empresa Global Sei lá Ele vê Onde tem As unidades Ele vê o que está Alarmado O que não está O que está Com alerta E aqui tem Os endereços E o telefone Das pessoas responsáveis Numa unidade Escolhida Por exemplo Ele entra lá E vê que tem Dois alertas E um alarme Que está nesse prédio Aqui Prédio de pesquisa Por exemplo No prédio de pesquisa Ele vê Que o que está Alarmado É o lobby 2 E o que está Em alerta É esse cara aqui Essa tela Ele já vem Basicamente Bem rápida Que está em Unidade americana Mas qual a perda De carga Do filtro Por exemplo Nesse momento Do RMI 2 Qual é o ponto Ótimo Que ele indica Para trocar Por redução De custos TCO E aqui é Quanto tem Divida hoje No caso Tem ponto Um mês Por isso Que o negócio O sistema Está alarmado Aí entrando Naquele Não sei se foi Naquele que entrou Mas enfim Essa é uma tela De um RMI Perda de pressão Atual Calculada Como otimizada E quanto Divida útil Ele tem Contagem de partícula PM2,5 Amontante E ajusante Do filtro Quanto que consumiu Divida útil Aqui é o TCO Estático Sim Maior parte Do custo É a energia Do que o preço Do filtro E aqui É aquela curva De TCO Sensor Depois do filtro Fica no ambiente Não Dentro do RMI Se o RMI Fica dentro Do RMI Não Fica no TCO Não Também tem Se você quiser Mas a gente Está monitorando O que? O que entra na máquina O que sai da máquina Ou se tiver vários estágios Por exemplo Se tiver um filtro Uma eficiência Sei lá F7 Ou ISO 55 EPM1 E um F9 Antigo Que a diferença De eficiência É muito pequena Ele não tem tanta Resolução Para pegar isso Porque é um sensor Barato E ele faz Calculo em massa Já está transformando Para a normal Está fazendo em partícula Então Você vai ter Sei lá Está entrando Está saindo de um filtro 3 microgramas E está saindo do outro 2 microgramas Entendeu? Porque a existência Desses filtros A diferencial É mais em partícula De um nível Para baixo Aqui de novo Aquela tela Depois eu tenho Um pouco maior Esse é A curva Dos custos Decrescentes Aqui Dos temas De filtros E aqui De energia À medida que a perda De carga sobe E aqui É a componente Delas O ponto mais baixo É onde ele vai dizer Que é a vida útil Por exemplo Doze meses Se já rodou Seis meses Ele vai dizer Que faltam seis Para colocar o filtro Aqui está ruim de ver Mas eu tenho uma Que está melhor Isso aqui é A perda de pressão Que está acontecendo No filtro Isso aqui é a projeção Que o sistema Está calculando E aqui as contagens De partícula Upstream E downstream Não Só tem downstream Para PM1 PM10 E PM2.6 E tem um display Para os ocupantes Então Dessa maneira Que eu estou vendo Que qualidade Outdoor está ruim E qualidade indoor Está boa Esse display Pode ser um tablet Ou televisão Qualquer coisa Já está disponível No próprio Programinho A questão aqui É O que você está medindo Que tem que ficar claro Se eu tiver Com o sensor Dentro do ambiente O indoor Vai ser o dentro do ambiente Se eu estou Na saída da máquina Vai ser na saída da máquina Tem um setup lá Que você Determina isso Exemplos reais Do Brasil Eu tirei lá Os dados Para botar O gráfico Grande Só que é um gráfico De perda de pressão Ele está registrando E ele está fazendo A projeção Essa projeção Ela é ajustada Não é assim Eu peguei esse Porta de dados Projetei isso E não mexo mais Não Ela é ajustada Está processando E ajustando Processando E ajustando Respondendo A sua pergunta V Com isso Nós já descobrimos Que o coache Aí você pega ele Enfia um saquinho E joga fora Porque Sai para nada Sai para nada Agora O pós O fine 2 Já se aproxima Que é o Que é mais fino Que é o da ISO 16890 Não é o melhor Mas é mesmo assim Ele é o pós de teste Não, não Tudo bem O que tem por trás Aí são alguns cálculos Que a gente faz E que usa os pós Normalizados E aí a gente vai corrigindo Agora A base de comparação Do pós Ela é muito ruim Então minha projeção Fica muito pobre A medida que eu tiver Você está falando Da capacidade É porque aqui É tempo Mas é a capacidade De afirmação do pó O que eu faço aqui Saiu de X Foi para Y Quanto foi? Quantos dias? Se eu ponho Um projeto Isso em cima De uma curva Que eu tenho Vou falar Está girando Em média 30 gramas de pó Por outro dia Por exemplo É o que eu Na verdade Eu acho É que aquela Projeção que você usa Para fazer A capacidade Comissão do pó Ela mesmo Não serve nem Para você comparar Um filtro com o outro Porque Você pode ter Perfil de distribuição Diferentes De onde eles estão Sim E acumula mais massa Mas ele aumenta A perda de carga O que a gente percebeu O que a gente percebeu Ainda em laboratório Mesmo em filtro Quando você ensai Com o poacho E com o outro A curva é diferente Perfil Um vem mais O poacho Ele faz mais assim É do normal O outro ele vem Não acontece nada De repente Mas não acontece isso Se o filtro é um filtro grosso Se o filtro é um filtro fino Ele já é mais Por causa da distribuição Exatamente Pelo que você está falando Então Agora O importante É que a gente está Falou um monte de norma De comparação Mas o usuário Afinal O que ele quer saber Ele quer saber É a instalação dele Exato E também Quando você faz a projeção Você já está fazendo Essa projeção Já é Quer dizer Se torna meio secundário Você saber o quanto Que o filtro retém Exatamente Exatamente Então assim Então assim Não interessa o quanto Ele vai aumentar A perda de carne E a projeção Como eu falei Como isso tem lá Uma entidade autônoma Que está Então Agora Se eu não tivesse O sensor de partícula Eu ia ficar comprometido A minha projeção Então a minha projeção lá Ela combina as coisas Porque se eu tenho Entrando X partículas Antes do filtro A curva não vai ser assim Então quanto mais Outros sensores Eu agregar E a gente vai agregar A unidade A gente vai colocar Uma série de coisas Na balança ali E fala assim Não Quando a unidade Está nessa faixa Uma entrada de partículas Nessa faixa Com o filtro G4 Com isso Com aquilo A tendência É que o comportamento Seja esse Entendeu A medida que as coisas vão Só que são processamentos Que as pessoas Não conseguem fazer Então Esse é um exemplo De um cliente E aqui a curva É até o nome do filtro Aqui do TCO Então O custo do filtro Amortizado Por isso que ela é assim Porque tem taxa de inflação Que é custo anual A ISO vai padronizar Esse cálculo Aquela norma que eu falei Ela está falando disso Ah, usa taxa de inflação Não usa Juros simples Composto e tal Só que é o consumo De energia Atrelado ao filtro E aqui é a componente E aqui é o ponto Que o software está dizendo Que é o mais baixo Só que dentro do programa Eu consigo Esticar meu Meu mouse lá E ver Ah, não vou trocar aqui Com 2,7 meses Porque vai cair Num sábado E eu não vou estar lá Eu quero trocar Com 5 meses Tá bom Você vai saber Que você vai gastar Um pouquinho mais Senhor doutor Oi Aquela medição Que você faz Do PM É instantânea É, mas Como uma questão Do sensor Não usar A bateria Ele não usa Infraestrutura do cliente Eu meço Na verdade o sensor Acorda, mede Manda e dorme Então não é um sistema De monitoramento constante Se eu entrar lá agora Eu não vou estar com a medição De um minuto atrás Porque você também vai consumir Muita bateria Tá, então A de partícula Se não me engano É de meia e meia hora E a de pressão É de 10 em 10 minutos Até porque As coisas não mudam assim A cada minuto Não, e Como sai essa informação Em formato Por exemplo Excel Você consegue ver Pela média Porque a média É de 24 horas Ela é uma leitura por hora É um por hora? É Não sabia disso Mas Você consegue Com os valores Em Excel Você tirar Toda Até Uma coisa que a gente tem visto Nos clientes Eu bato o olho Ele falou Nossa, tem alguma coisa estranha Ah, ele desligou a máquina Eu consigo agora saber Tem uns clientes Que estão em teste com a gente Eu consigo saber Até o período de trabalho Que o cara está fazendo Ah, fez hora extra Trabalhando sábado Por quê? Porque ele Deu partícula Não deu Enfim Pra fechar E aí explica um pouco Do caso do efervescente Não é aquele caso É um outro cliente Caso real Vamos tirar a máscara Cliente A Filtro F7 da F Antes do filtro 200 e poucas Quase 300 mil programas Depois 20 Cliente B Filtro do concorrente Dito F7 Eficência Assim Se você calcular Dá 30% A eficiência desse filtro Teria que ser Na casa de 80 70% Pra Aqui é 2,5 Não Teria que ser perto De um É 75% 2,5 2,75 Microgramas Por metro Puro Não Seria Não Pior é que não é O pior é que não é Do lado da Ponto Não 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 O cara tem um processo Que gera Partícula E tal Esse cara aqui Por incrível que pareça Esse cara tem estágio a mais Na frente Então está chegando menos No F7 Mas o que a gente vê Nesse tipo de situação Assim Por exemplo O cara tem um filtro M6 Antes disso O M6 está filtrando menos Está filtrando mais Do que o F7 Que ele disse que é F7 Entendeu? Então A verdade é a seguinte Com o sensor A gente vai poder mostrar Para o cliente Para o cliente Tinha dúvida Ah, será que o filtro está filtrando? Será que Está entrando muito? Por que o filtro não está durando? Que é a quantidade de hipótese Que está chegando Nesse filtro Olha o que ele está tendo Que derrubar Põe um estágio a mais Para chegar aqui no corte Por exemplo A metade Então Essas informações Vão Vão Permitir A gente sair do invisível E virar visível Procurar soluções melhores Ah, então precisa de um filtro Com a Potenção de pó maior Ou Não, está entregando 10 microgramas 25 microgramas O cliente fala Não, para mim pode entregar 100 Tá bom Então vou botar um filtro M6 Isso aí Entende? Então Eu quis mostrar para Mostrar para vocês Que agora é possível saber as coisas em campo Tem suas limitações Como toda a tecnologia Vai ser melhorado Como toda a tecnologia Mas é um dos pontos Que a F está enxergando Tirar a história Não adianta eu ficar entregando papel Para o cliente Ah, meu atende a norma XPTO Tem tanto de Dusting Ou de Capacity E não sei o que E eu Ou fazer um Certificado Mandrake Carimbar lá o filtro ZQF7 E ter essa performance Ok? Então é Esse sensor No entanto Ele não mede a vazão Do sistema Não Eu tenho sensor de vazão Mas esse não Esse não Deixa eu te perguntar outra coisa O que é que você faz Se você Se a gente está falando difícil Contra uma vida útil Mais uma No caso do TEMOC Ele tem uma Encomendação de troca Três meses Como você está trabalhando Essa questão Essa questão está sendo Trabalhada nos Fóruns competentes Não A gente já levantou Essa questão aqui na Brava E está E está discutindo Sobre isso É Até porque Existe uma outra Norma Que não fala De três meses Então é uma norma De manutenção Que até A Clara Achou lá Nos arquivos Mas a gente vai trabalhar Em relação a isso Para tirar essa confusão Porque nada mais Era do que uma confusão Bom É isso que eu tinha Para falar Eu sempre uso Essa aqui A última frase E nós vamos Para a última parte Da apresentação Que é um pouquinho Do nosso software De projetos Vou falar um pouquinho De algumas coisas Que a gente está fazendo E depois Entrar um pouquinho No software De projetos De dois minutinhos Só para trazer O computador para cá Porque eu vou ter que Entrar online Ok Eu vou ter que tirar Isso Obrigado 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 Obrigado. Bom, pessoal, vamos voltar. Falar um pouquinho de uma outra vertente que a empresa está focando bastante, que é a vertente de soluções para ambientes de alta pureza, que a gente chama. Aplicações críticas. E aí, depois eu vou passar pelo nosso software. Então, o que está por trás disso? A EF está buscando uma abordagem inovadora. Ela está ultrapassando a fronteira do desenvolvimento de filtros. Então, o que isso significa? A EF está começando a investir em entender mais o processo do cliente do que simplesmente chegar lá com o filtro ou falar, o cliente falar, olha, eu quero um filtro lá e tal. Porque a gente percebeu que, além do cliente nem sempre saber, muitas vezes as regulações que ele tem vão fazer um sentido. Então, a gente está querendo gerar conhecimento em conjunto, que está aqui, ó. Através de parcerias com clientes, unidades de pesquisa. Então, a gente provavelmente vai ter um laboratório de biossegurança dentro do nosso centro lá de desenvolvimento. A gente tem agora uma gerente de microbiologia dentro da EF, para ela trazer esse tipo de conhecimento para os engenheiros mecânicos e os eletrônicos. Então, nesse sentido, a EF está focando em passar um pouquinho, um pouquinho além de simplesmente entregar um pedaço de plástico com um meio filtrante aí para o cliente. Então, algumas coisas que já estão saindo, né? Então, a gente tem uma nova linha de caixas terminais, algumas estão disponíveis no Brasil, outras não. Tem uma nova linha de fan filters, tem uma nova linha de equipamento de contenção nuclear e biológica, tem o guia de alta pureza, depois iremos sortear alguns deles para os presentes. Temos esse software de projetos que está na fase 1, ainda tem outras fases, mas eu já vou mostrar para vocês, já pode ser usado no projetista. E assim, um exemplo aqui, nós temos hoje, esse número é real, nós temos 20 profissionais diferentes atuando em 40 grupos de normalização. 20 profissionais da EF estão na DIN, na Eurovent, na ISO, no ISP, no ISP, na ASHRAE, significa que a empresa está envolvida nos mais diversos segmentos, na geração de nome e geração de conhecimento. Falar de integridade de sistema, gostei muito de uma apresentação de um colega nosso, lá o Sean Wendley, um abraço ao Sean, porque ele não vai entender porque ele é americano, mas... Esses sistemas, ele colocou na apresentação deles, de certa forma funcionam, mas são íntegros. Não tem tanta integridade, mas sim, pode funcionar, funciona. Para exemplificar a integridade, aqui nós temos três caixas terminais da EF, três produtos da EF, obviamente cada um tem seu preço, mas as funções e os tamanhos são idênticos e o visual, assim, pro leigo, pra quem está no ambiente, quando está instalado, é muito parecido, você não percebe a diferença de um pro outro. Até mesmo aqui no corte, você percebe que tem uma diferençazinha aqui, ó, mas, aparentemente, mais pra frente a gente vai voltar pra ele. Um exemplo de integridade, né, de conceito de integridade de sistema. Esse é um dos produtos. Ele tem uma série de rebites aqui, pra segurar a estrutura dele, algumas peças. E aqui, então, tem pontos possíveis de vazamento, etc. O que que acontece na prática que a gente vê aí no Brasil? Às vezes a gente encontra uma situação como essa, o cara vai para o de santo silicone, põe o silicone. Eu não vou nem falar nisso, porque, por incrível que pareça, os americanos não põem o silicone, quando eles usam isso. Eles apostam a integridade do sistema no balanço de pressões. Então, você tem aqui o duto, uma pressão alta, a sala com uma pressão, vamos falar, média, e o pleno com uma pressão mais baixa. Então, conceitualmente, se vazar, não vaza pra sala. Por isso que eles até, assim, muitas vezes nem põem. Só que esse sistema tem que grau de integridade? É nisso que a gente está querendo trazer a discussão. Porque, assim, existem caixas terminais, existem sistemas e sistemas. Se tudo aqui funcionar perfeitamente, pode ter esses furos. Agora, você vai jogar a responsabilidade da integridade disso no projeto do projetista, no cara que abriu uma porta, que inverteu uma pressão, que sei lá o que, que a pressão aqui não é tão maior que essa, que a máquina deu um problema lá, entendeu? Então, é um sistema que pode funcionar, mas ele tem fragilidades e, obviamente, é mais barato. Então, esse conceito é importante, não serve só pra isso, serve pra uma série de coisas. Então, assim, uma caixa que ela é vedada com silicone, seja lá o que for, de tempos em tempos, você vai ter que ir lá olhar isso. Será? Porque você está botando, apostando algumas coisas da sua instalação, alguns resultados de performance financeira, inclusive, no bendito siliconinho que o cara foi lá e aplicou. ou na pressão, ou na vazão de ar, etc. E aí, muitas vezes, o projetista está numa situação dessa e joga ar pra dar garantia, entendeu? Então, vamos aumentar a taxa de ar externo ali pra deixar a sala com a pressão, porque se der um piripaque aqui, não vaza pra dentro, vaza pra fora. Então, já vi fogo levantar. Não é muito incomum. O segundo exemplo, que é aquele que o Alex trouxe do gráfico do filtro, mas aqui com uma abordagem um pouquinho diferente. Os anjos do sistema vão, supondo que seja uma máquina com vazão, sistema vazão constante. A máquina vai corrigir isso aqui, essas perdas de pressão nas trocas dos filtros. Mas e se não for? Se é um inversor que o cara lá vai ter que ir lá e... Ou se é pior, se é aquele damper que vai no... Se você tem um filtro que tem uma curva ao longo do tempo, isso aqui é tempo, tá? Isso aqui, eu te diria que é mais de ano daqui até aqui. O sistema vai andando de uma maneira diferente e o risco de você ter inversão de pressão, bagunça lá, é menor. Então, à medida que você trabalha com o filtro nesse formato, vamos dizer assim, você também tira um risco do seu sistema. Flutuação. Quando você trabalha com o filtro, por exemplo, de EFRM, que é aquele que é o membrana tolerante a aerosol, a extensa mecânica do filtro é muito maior. A extensa dele a aerosol é maior do que o tibre de vírus. Então, assim, é mais um ponto adicional, fora a questão da perda de pressão, né? É mais um ponto adicional de integridade. Que você... Então, a gente fala isso principalmente pro projetista, lógico, tudo tem custo. Mas, quando você está falando de sala limpa, a produção do cara é muito mais valiosa do que a diferença de preço do fio, que esse tipo de coisa. Mas, muito. A gente só percebe isso na hora que dá pau. Na hora que dá pau, o cara precisa de um filtro e tal, ele paga o que for. Porque o tempo parado é muito mais caro. Voltando àquelas três caixas. Depois eu tenho um resumo disso, tá? A EF se preocupou em medir a perda de pressão causada pelo chassi. Então, pelo fio. E a distribuição. Essa caixa é a mais barata possível. O cara tem lá um dunder borboleta aqui em cima, com a telinha difusora. 99% que a gente encontra no mercado brasileiro era isso. Fora, sem falar de outras questões e tal. Mas, falando conceitualmente, a parte de distribuição. Essa outra é um modelo que se usa muito nos Estados Unidos, que a diferença é que o damper é guilhotina. Ele abre e fecha. Uma guilhotina. E essa outra é um damper deslizante. que é a EF tem exclusividade no uso desse damper. A diferença de uniformidade de fluxo de ar e de perda de pressão do chassi em função da distribuição de ar do damper Ah, peraí. É bastante grande. Eu vou mostrar isso em um outro exemplo. Essa caixa, que tem esse damper deslizante, ela é fornecida inteira soldada. Então, para não depender da diferença de pressão da sala, do silicone, do santo silicone, aquela coisa. É, mas, cara, é. Além disso, ela é testada. Esse é o dispositivo de teste de estanqueidade da caixa. Então, você tem aqui a caixa, você pressuriza ela, faz o teste de estanqueidade, automatizado, sai lá o resultado. E essa é a diferença que a gente tem. Perda de pressão do sistema, segundo sistema, terceiro sistema. Você tem uma redução de 160 pascal, de pressão inicial, usando esse sistema. E uma redução de perda de pressão média, ao longo da vida, de 200 pascal. Porque essa caixa, além dela ter... Olha a diferença do efeito sistema que tem a caixa em si. Isso tem um polegada de coluna da asca. Nós temos mais ou menos 100 pascal só da caixa. Fora do filtro, que é o filtro de EF e ELE. Então, o filtro dá um 60 e a caixa dá 100. Falando de fanfilters, A EF, ela é líder na tecnologia E-C, não do ventilador em si, mas no uso de fanfilter. Tem uma produção anual superior a 100 mil unidades. E isso nos permite ter algumas plataformas diferentes de controle. Isso aqui é um gráfico. Consumo energético de um fanfilter, o ventilador AC, e o filtro fibra de vidro normal. Então, ele está dando aqui, agora não lembro qual era o vazão disso aqui, 54 decibel A e mais ou menos uns 110 watts de consumo. Quando você vai para a solução ventilador eletrônico e filtro de EPT-FE ou de EF-RE, você tem o consumo na casa de 90. Não, desculpa, é o contrário. Isso aqui é o nível de ruído, isso aqui é o consumo. A diferença é grande. É de 110 a mais ou menos 55. É a metade. Qual é a diferença ao nível? Desculpa. Qual é a diferença? Qual é a diferença? De consumo? Então, de aproximadamente 110, que é o que a gente encontra tradicionalmente, para uns 55. Metade. Filtro tradicional e... É, e além do filtro aqui, tem ventilador eletrônico. E o nível de ruído cai aproximadamente uns 10 decibeles. As fanfiltres da EF, elas são testadas conforme normas globais. Então, esse reporte, ele já é em acordo com aquela do IST de fanfiltres, especificamente de fanfiltres. Então, você tem a curva, nível de ruído e tal. Pressão sonora, harmônica. E aqui tem um videozinho muito rápido, também de como é testado isso. Isso aqui é uma fanfiltre, né? Que está sendo levantada aí para... Esse dispositivo é normalizado. Aí, ele está medindo a distribuição, né? A disponibilidade do fluxo. E aí, acho que não dá para ver direito, mas ele está medindo o nível de ruído. Então, também tem aí o... O Fome é Norma. Nova geração de sistemas de contenção, né? Degue e Megaut. Nesse caso, tem diversas patentes envolvidas. Isso é um corte da caixa. E tem uma característica bastante interessante, diferente, que é... Isso que nós estamos vendo aqui é a distribuição do fluxo de ar antes de um filtro de 60x60, quando você tem um damper borboleta. Que é a configuração mais encontrada, né? E aqui é quando você tem aquele damper de... É um que é um cone. Não é muito encontrado no Brasil. Você percebe que tem a distribuição não uniforme e a gente sabe que se tiver variação de velocidade dentro do filtro, dentro do meio filtrante, varia o MPPS. Então, como é uma aplicação muito rigorosa, a AF desenvolveu esse sistema, que é um sistema de ensaio automatizado. Você pode, inclusive, colocar isso como rotina. Mas a geração, ela anda também. Então, você gera com as sondas andando e capta com as sondas atrás. Então, você tem uma geração em overlap amontante e você tem uma defasagem para que essa geração chegue do outro lado do filtro. ajustante, para garantir o quê? Que você tenha eficiência, mesmo nessas condições, você consiga ver qual a eficiência, porque aqui é computador de partida. Pode ser feito com fotômetro, porque a forma de conexão não importa. Mas isso é automático. Você acaba tendo lá a função, etc. Isso, sim, é um sistema de contenção biológica, contenção nuclear, principalmente, porque aí você tem site-seism, uma série de coisas. E agora nós vamos falar do software para acabar. É um software de projeto. Ele contempla as normas internacionais, contempla alguns estudos sobre controle de contaminação. Eu vou entrar nele para a gente ver. Como eu falei, ele está em desenvolvimento, ele não está inteiramente pronto. Mas tem algumas coisas interessantes que podem servir de referência. Eu acredito que o dia que ele estiver 100% pronto, ele vai ser uma referência bastante válida, porque a nossa ideia aí é integrar com ciclometria e outras coisas. Hoje ele está só com o de vista árvore e controle de contaminação. Vou entrar aqui. Vou entrar na tela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí está meio lento aqui, eu senti que ele é online, né? Então você tem duas formas de trabalhar com ele, seja para retrofitting ou para tentar melhorar o desempenho do fio, do esquema de filtragem do funcório, ou um projeto novo. Vou entrar aqui no projeto novo, aqui você coloca os detalhes do projeto, aqui você coloca o setor, então a gente vai ter ele para IAQ. Agora o meu amigo Eduardo vai juntar os pontos quando eu falei para ele que o software tem. Hoje está funcionando o que? Em Life Science, que é farmacêutico. Aqui a gente tem os tipos de produção farmacêutica, esses tipos são determinados pelo risco. Então a gente não quis criar nada de diferente, mas de qualquer maneira pode escolher aqui, isso não muda, é só para estar registrado. Aí um ID do projeto, aonde ele está. E aqui começa, onde o Vili vai se interessar. Esses dados vêm daquele material da Eurovent, de área externa, do ODA. Então o que a gente faz? Como a gente vai falar, uma classificação de sala, que não é em micrograma para o metro cúbico, é em partícula, ele faz a decomposição disso conforme a ISO 16890 ao contrário. A ISO 16890 você faz a contagem de partícula e faz a composição pelaquela distribuição em PM2,5. Aqui o software faz e traz para frente. Então se eu sei, por exemplo, isso é o que acontece em São Paulo, que PM2,5 média de área externa em São Paulo é 35 mil micrograma, na verdade é 20, mas eu prefiro ser conservador, porque às vezes passa de 20, eu seleciono aqui. Aqui, ele já, está vendo que ele faz a distribuição conforme a ISO 16890? Para saber o que daquela concentração é partículas. Bom, aqui é uma renda usada. Essa aí é a concentração, a média é 24 horas ou instantânea? Não, isso aqui você quer assumir. O ODA e IDA é média anual. É média anual. É média anual. Só que o valor é diferente, né? Quando você faz a média de 24 horas, por exemplo, PM2,5, média anual é 10 mil programas. Não, 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 tudo bem. Aqui não é o que eu quero, é o que eu tenho. Entendeu? Ah, entendi. Você circula porque é o externo. É a informação que você vai dar atrás. É, exatamente. Hoje, na nossa norma, você coloca, você admite lá um valor. Você pega o valor, você faz o cruzamento, você busca essa informação no... Fora e... Fora e... Isso. A diferença é que como dentro de uma sala limpa, você não vai falar em PM2,5, você vai falar em partícula de 0,3, 0,5, eu tenho que decompor esse número. Claro, eu tenho que decompor porque lá é discreto, né? Isso. Aqui é massa. Isso. Aqui você coloca o custo de energia, custo de mão de obra para troca de filtro, isso vai funcionar em outra informação futura. Custo de certificação, por exemplo, mão de obra certificada, se for o Maurício vai faltar até zero aqui. Não, se eu colocar 100 reais aqui, vou querer cobrar 100 reais dele, que ele faça por 100 reais. Aqui, ó. Inflação do trabalho, inflação do filtro e tudo. Vamos pra frente. Bom, aqui, eu não vou entrar em detalhe numa coisa que é o seguinte, o fan coil que está sendo desenhado aqui, ele não necessariamente atende só essa sala, ele pode atender mais do que uma sala, mas eu não vou entrar nesse detalhe. O que a gente tem aqui? A gente vai ter os gráficos mostrando quais são os requisitos que as normas solicitam, vamos falar assim. Então, você está vendo que ali tem um check no GNP, está aparecendo aqui, grau A. Tem um da ISO, ISO 5, está aparecendo ISO 5, ISO 5 e tal. Então, assim, se eu quiser saber, basicamente os anos são muito parecidas, né? Mas se eu quiser saber de tudo, eu deixo tudo checado aqui. Se não, eu só quero, ó, aqui a ISO 14644. Aí eu venho aqui, classe o desejo no ambiente. Vou botar o ISO 6. Aqui tem uma informação que é sempre assim, explicando um pouquinho do que é. Bom, aqui o nome da sala, aqui é o RN que vai influenciar para ela. Então, se eu tiver uma segunda sala, eu posso manter esse mesmo RN para ela. Aqui as dimensões da sala, altura, comprimento, nem dá um pouquinho a sala aqui. A altura do pé direito, automaticamente ele já calcula a área e o volume. Aqui começa, que é o grande interesse aí do software, que é o número de trocas. O que é isso que você vai poder verificar e mexer. Então, por exemplo, está com 15 trocas, automaticamente ele já vai dizer aqui. Qual é a vazão da máquina, porque por enquanto ela só está atendendo essa sala. Se eu estou considerando, por exemplo, 90% do ar circulado, 8% do ar exaunido ou estéreo. E 2% de vazamento. Então, se eu mudar isso aqui, vai mudar as vazões. Se eu mudar aqui, vai mudar a vazão e tudo. Vou manter desse jeito. Isso aqui é um ponto importante. Efetividade de ventilação. É um conceito que hoje muito pouca gente aplicar. Que é, ok, qual é a qualidade de diluição que tem esse ambiente? Tem uma série de estudos que falam assim, que na média, um projeto bom de sala limpa, quando não é fluxo unidirecional, 70% é um número ok. Com fluxo unidirecional, suplemento perto do piso, esse número vai para próximo de 100%. Se você tem o suplemento lá, o retorno aqui, uma condição muito ruim, esse número cai. Então, é mais... Na verdade, como é que se descobre isso? Você ensaia isso. Você vê o ponto de maior geração, mede, e vê quanto dessa geração está chegando no ponto de retorno. Então, você tem mil partículas no ponto de maior geração. Está chegando mil naquele retorno abaixo, então eu estou tendo 100%. Se isso está ficando, ou está chegando lá limpo no retorno e não dali, então tem alguns estudos sobre isso. Ele está sendo, sai de um setpoint de 70% aqui. A gente faz no princípio que o projeto... Esse fator está relacionado com a distribuição. É, com a distribuição. Mas só que, como é regime contínuo, é uma questão de você... Quer dizer, tudo que entra, sai. É regime contínuo. Certo? A menos que ela fique armazenada. Então, fica na zona de estagnação. Sim. Só que tem um limite também dessa estagnação. Fica no canto lá. Imagina que aquele canto vai acumulando partícula lá, e se ninguém mexer com ela, vai ficar lá. Só que isso não é indefinidamente. Ponto para frente. Então, esse número... Não, então, mas uma hora ele está lá, vem, mas continua indo para lá. Então, mas é exatamente. Mas é essa estabilização que acontece até o contínuo. Sim, sim. Mas é por isso que a gente vai ver aqui. Na verdade, o que a gente tem aqui... Por exemplo, isso aí vai impactar, por exemplo, no tempo de recuperação. Sim, sim, Du. Exatamente. É uma transição de quando você começa até 30 litros. Aí, aqui, a gente monta o fan coil, o sistema de ar, mas aqui ainda ninguém está falando do meu filtro em si, está falando só em eficiência, tá? Então, por exemplo, o primeiro filtro é um ISOCOR 60%, G4. O segundo filtro eu vou botar um F9. O terceiro filtro eu não vou botar nada, quando eu não ponho nada, ele já entende que não tem nada daqui para frente. Tem caixa terminal? Tem. O filtro vai nela? H14, ok. Tem filtro no retorno? Tem, não tem? A gente coloca isso aqui, porque isso vai impactar a conta. Quantas pessoas estão dentro dessa sala? Quantas pessoas trabalham aqui? Seis, por exemplo. Apareceram as pessoas... Que tipo de roupa que essas pessoas usam? Roupas típicas? Roupas comuns? Aqui tem, ó. Isso é um estudo do... Eu acho que é do... Do ISP. Eu digo... De geração de partículas por pessoa por segundo em função do tipo de roupa. Então, daqui é que sai esse número. Não foi inventado. Então, aqui, por exemplo, o cara está usando... Roupa de alta qualidade. Aqui é onde ninguém sabe e o cliente também não sabe. Então, qual a contaminação do processo? O processo é o processo de contaminação. Mas tem... Tem uma publicação da Ashway que saiu recentemente que um chinês coreano lá fez uma pesquisa e... Você lembra, Miguel? O Tomás que esportivizou essa pesquisa e ele trabalha com a contaminação de processos. Mas ele já tem números disso? Já, já tem. Eu conheci até que estava usando aqui porque é uma publicação da Ashway. Não, aqui a gente só tem... Mas, enfim, pode ser um guia que você olha aqui e fala ó, eu quero tanto. Sim, ou sou o próprio cliente médico. Ou médico. De uma maneira, é tão simples. É que assim, é aquela história. Se você está projetando uma coisa nova, né? Você vê o que ele tem de história. Mas vou botar um número qualquer aqui só para a gente ver o que vai acontecer. O que aconteceu aqui? Aqui é o número limite que a ISO classe 3 permite. E aqui é o número de trocas que eu selecionei. Então, significa o quê? Que eu estou abaixo do limite e eu estou ok. Ah, mas... Eu quero botar 50 trocas. Olha para onde foi. Estou bem longe do limite. Então, a função disso é você poder... Ah, eu vou mudar um pouco o que é a área externa e ver o que acontece dentro do limite permitido. E aqui é o tempo de recuperação. Quando ele altera o número de trocas ele altera a base. Ah, altera aqui, olha. Não, aqui é o número de trocas. Não, ela altera. Se eu alterar também o que é a área externa, ele também vai alterar. Então, ele calcula a vazão e o número de trocas é o dado de entrada. Sim. E a vazão aqui, nesse caso, como o Rendling está só para essa sala, é a vazão que vai nessa sala. Se eu usar esse para outra coisa, quando ele for falador, ele vai somar as vazões. É a vazão de ar insuflado aqui na sala. Então, você pode simular. Vou mudar a quantidade de pessoas. Vou mudar 14 pessoas. Vamos ver o que acontece. Mudou um pouco de coisa. explica esse tempo de recuperação. Então, você repara. O que é? Tem na ordenada aí? Aqui é número de partículas, contagem de momento cúbico e aqui é tempo. Basta. Minutos. Tempo de preparação. Então, leva do início até atingir. Então, o que você vai ter? Isso aqui é partícula... Não é... Por exemplo, eu estou dizendo que eu vou ter 5 mil partículas. O que significa? Ah, tu está dando zero. Não, não é que vai ter zero partícula. Então, eu vou voltar à condição de 5 mil. Vou ter zero a mais. Entendeu? Vindo para frente. Como eu selecionei algumas coisas, primeiro eu vou selecionar lá, agora o produto que eu escolhi para... Eu tenho a opção de dois produtos para comparar preços, esse tipo de coisa. Então, qual é o produto? Por exemplo, esse é a caixa... com o filtro tal, contra essa caixa que é a mais comum. Abre aí. Aqui dá para pôr preço, etc. Algumas características do produto, mas principalmente para fazer a parte de especificação, para falar... Para sair a especificação correta e para que você tenha uma ideia de visual ou quando você jogar isso para o Revit, como é que ele vem. Então, aqui é mexendo os preços, mas está dando a diferença de preço e tal. E aqui são os custos. Porque lembra que lá atrás a gente colocou o custo de energia. Então, quanto custa energia nessa situação? Quanto custa... Isso aqui é só a energia da caixa e do filtro. Energia da caixa e do filtro. Características. Não botei nada de filtro de exaustão. Então, não tem... A caixa é o que... Qual o material dela se moda, certo? Essa... Aqui você seleciona isso, tá? Então, essa caixa... Ela está aqui, por exemplo... Construção, alumínio. Pode ser chapa pintada ou assim, não. Você seleciona aqui. Tem sistema de dispersão de aerosol? Sim. Tem tela, tela fixa, removível. Difusor é placa perfurada, não é? Sim. Certo. Dimensões, padrão dela, né? Então, como eu falei, o produto de dados vai aumentando, vai ter mais opções de produto. Vamos para frente. Agora nós vamos entrar no RM. Hora de trabalho, a vazão vem de lá, né? A eficiência do ventilador aqui está muito alta. O normal é 40, está menos. Epa, 40 é pouca. Não, a eficiência do sistema tem um trabalho da Aeroventi... E acho que 40 é muito até. É menos de 37. Isso em campo, não um dele novo. Aí tem passos de passagem. Até por conta disso que a discussão... Ele está falando de sistema de ventilação. É, exatamente. A eficiência do sistema de ventilação. O que a Aeroventi fez? Ela foi medir isso em campo. E ela, sei lá quantos ela fez, e ela viu, porque o efeito próprio sistema caiu, a eficiência do sistema de ventilador. Eu tenho esse estudo. Então, assim, até a própria Aeroventi, que me calcula do filtro, ela considera 50%. Já é assim, o número é 40, é um número razoável. Isso aí é considerado um ventilador simples ou... É, o que a Aeroventi fez, ela pegou diversos. Ela pegou... Eu não sei se tinha cirouco, tá? Provavelmente não. Acho que era limit low de plenofano. Não, não. Acho que era limit low de plenofano. Que ela considerou, né, nesse estudo, pra chegar nos 40%. Bom, aqui eu coloco os estágios de filtro. Como eu falei que não tinha nada no quarto estágio, no quinto está sem filtro. Seleciono aqui o filtro. Aqui é pra eu comparar o que o cliente eventualmente tenha com o que eu vou sugerir ou não. Se eu quiser só usar um. Então, eu vou selecionar aqui o perfil de filtro. Eu clico aqui. Já tem as medidas, etc. Passo do filtro, primeiro filtro grande, quantidade de filtros, etc, etc. O que está acontecendo aqui? Está vendo que está dando a velocidade de ar alta na face? Tem pouco filtro. Está dando, olha, 75 mil metros, tudo dando 7 mil por filtro. Então, só que tem que ficar atento pra não errar. Isso ainda está alto. E aí tem outros critérios. Nossa intenção futura é juntar uma coisa com a outra. Eu falei lá dos sensores. Então, próxima etapa é a gente ter as informações de área externa, de alguma maneira conseguir encaixar aí. Também de vida útil, que aqui está só na parte teórica, não tem o que a gente está retroalimentando. Então, a ideia é integrar uma coisa com a outra. Eu vou selecionar tudo aqui. A gente não perdeu tempo, né? Faltam 10 minutos. Você compara também com o FFU? Não, por enquanto só tem o caixa. O próximo produto vai ter FFU. Próxima versão. E aqui saem os reportes. Então, aqui eu tenho... Ele diz o que você selecionou lá, né? Que classe que era, a ventilação. Eu tinha deixado aqui 50 trocas, tal, volume, etc, etc. Sai aqui a recuperação. Isso aqui ainda a gente precisa melhorar, porque está muito ruim de ver. Mas sai aqui em cima a tabela. Concentração, quantas pessoas, etc, etc. Aqui sai a especificação dos produtos que você selecionou. E aqui sai o desenho em edit. Os produtos selecionados, tá? Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não ficou em cima. Não foi. Não foi. Aqui sai. Aí. O catálogo dos produtos, a especificação, como é que ele é, como é que ele não é, etc, etc. A especificação pronta para... Selecionamento. Deixa eu pegar aqui a especificação. Deixa eu pegar aqui. 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 aqui sai a especificação então, a gente em breve deve ter isso aqui em português também especificação a eto ou outro e aqui as características construtivas espessura de chapa testes, etc filtro a especificação completinha essas são seis páginas e a última parte que a gente tem é uma livraria uma biblioteca com alguns vídeos por exemplo esse é o vídeo daquela caixa que eu mostrei pra vocês como instalar o filtro e etc, etc enquanto vai rodando o vídeo nós estamos em cima do do tempo vamos abrir para perguntas se alguém tem alguma do que foi falado se não, também a gente encerra aí quem quiser perguntar porque vai até meio jato faltam cinco minutos eu tenho mas eu vou deixar o momento de fazer antes o software é o seguinte o software é o seguinte vou mandar na verdade quem vai mandar a Gabriela com um link você entra no site tem que preencher lá os seus dados e tal e aí eles mandam login e senha você troca a senha e aí você pode usar só nos na hora que você for preencher não coloca nenhum e-mail que seja gmail ou hotmail ou coisa assim que aí os caras não liberam se for da empresa normal desde lá que liberam nessa sua simulação você jogou como foi um código pelo tomado de área externa e como fazer esse software com uma simulação no qual você tem o seu área externa e nem se é uma casa de máquina tratada por dois você consegue fazer essa simulação no software na verdade o que você o que você pode fazer não tem do jeito que você está falando o que você pode fazer é o seguinte descobrir como vai virar esse ar e abaixar naquela taxa que eu coloquei 30 microgramas no software externo quer dizer quantos microgramas esse fan coil vai entregar na casa de máquina tantos e aí você usa tempo tá esse é o nossa, tá muito lento a gente já está transmitindo esse é o difusor deslizante é, na verdade ele não é estante ele não fecha quando você vira para um lado só regula ele regula é engraçado até tem aí uma patente em cima dessas quadradinhas e esquinas e sei lá o que então quando você vai para lá aqui é a pena que ele está mostrando a hora que ele dá o slide você vê que fecha um mas abre o outro ele não é registro para para o nosso autof o que eu ia perguntar é sobre o seguinte na conceito do cálculo ali quando você fala ISO 5 você tem lá um espectro de tamanho de partículas ah, você seleciona fez 0,1 0,5 provavelmente ele se fez com 0,5 sim, mas você seleciona que foi a que é o mais comum de usar a pergunta é a eficiência do filtro que você usa ali é para o MPPS ou é a eficiência dele para 0,5 não, não, não a gente tem a curva de eficiência para os filtros e a curva é sempre do MPPS então é aquilo para mais então você usa a eficiência dele e a eficiência do MPPS você não não considera que para 0,5 por exemplo seria maior é maior, é? não, não porque também na verdade a gente ficaria difícil porque os caras eu teria que ensaiar para todos os canais que eram mais um velho é então ia ficar muito complexo mas acho que a diferença mas para você fazer a colaboração do fino e do outro do médio fino aí você usa o canal lá do canal do sim porque lá eu fiz porque você fez a decomposição considerando a distribuição normal é se amanhã a distribuição mudar eu preciso trocar essa forma não fica tão exatamente sobre a situação real porque você está perdendo a distribuição padrão exatamente que é o que a ISO precisava de uma referência precisava de uma referência precisava de uma referência então se você tiver a referência você pode calcular exato mas se não tiver mas por isso que eu falei que assim a ideia é a gente chegar em algum momento e integrar isso com sensores outra coisa maravilhosa você tem o sensor custo barato em 10 canais para saber como é que está acho que nós vamos chegar lá no dia não sei porque eu acho que a gente parou de ir para esse caminho quando começou a entrar para a massa mesmo porque existia uma busca para ter contadores só que era um instrumento de laboratório então não tinha volume e agora esses que tem volume o cara não precisa de tanta acuracidade para um ambiente como esse então acho que não vai chegar demorou tanto que vai me desativar fazer um software precisa ter uma internet boa é ou bloquear o whatsapp na empresa enfim mais alguma pergunta sempre assim o difusor tipo chapa perfurada ou tem quatro vias duas vias então tem quando a caixa é quadrada você tem quatro vias você tem o jato de coidão quando ela é retangular é só a placa perfurada só a placa perfurada no Brasil a gente faz assim quando ela é retangular por exemplo 60 por 90 a gente ainda faz quatro vias mas maior do que isso não a gente tem caixas aqui no Brasil que não são exatamente essas porque por exemplo eu não consigo testar daqui de jeito de pressão porque aquilo fica numa fábrica inclusive uma das coisas que a gente tem que colocar são os produtos locais de cada lugar se não você vai especificar um negócio que tem que ser importado as nossas caixas aqui elas são um pouco diferentes elas são mais parecidas com o que você tem aqui no Brasil mesmo por exemplo esse difusor esse slide aí não tem só a caixa importada o que mais o filtro que se usa no Brasil o gel normalmente não é embaixo ele é em cima então tem uma diferençazinha o gel o gel é porque o gel normalmente a faca a faca é baixa é no Brasil normalmente se usa o gel aqui e a faca está lá em cima lá eles usam isso aqui o gel aqui então o gel fica embaixo eu prefiro esse jeito só que ele tem um problema você tem uma área morta que você tem que compensar isso com uma tela de difusão a outra você fica mais filtro mais limpo vamos falar assim perto da da sala não tem esse espaço querido mas os Estados Unidos eles tem um espaço vazio ali também é uma zona morta ali também sem fluxo não, não mas é que aumente esse espaço vazio é porque você tem que ter uma aba adicionada para fora do filtro você não aproveita a própria aba do filtro você ainda tem uma outra aba aqui então você acaba perdendo um espacinho e eles compensam com essas telas mais nada eu sempre fico um pouco invocado quando eu vejo o pré-filtro F9 com filtro terminal H14 isso me incomoda ainda eu acho que porque o H14 eu continuo entendendo que não é necessário é uma qualidade que não é requerida bastaria ser um H13 eu também ou menos até ou menos mas pelo menos o H13 tudo bem tem um ensaio que você pode fazer mas você pode fazer nos outros também porque o que você faz no campo é de tanquedade mas Miguel se você pegar um com ele que é a história de 30 com esse programa você pode trocar o filtro do simulado não, claro não, é que é assim agora meio que uma moda e quase que uma obrigatoriedade não, H14 mas sabe o que eu acho Miguel eu concordo mas aí você pode simular eu concordo com o que você disse eu acho que só tem uma questão hoje em dia o preço praticamente o mesmo até porque se usa mais H14 que é o H13 a única questão que eu vejo quando realmente é H14 entre pra você pegar eficiência em campo você não pega então se o cara é H3, H14 o fotômetro você não vai pegar o máximo que vai acontecer é quando o H14 é H14 bom o certificador às vezes ele vai ficar assim nossa deixa eu tirar a sonda daqui e pôr pra fora porque ele tá sei lá quantos zeros na casa decimal e tal que o H13 talvez sei lá passou alguém do lado daquele será que é ou não é mas é a única outra tem um mas mesmo assim na prática o H14 sabe por quê? o H14 ele é 99,995% de eficiência pro MPPS sim se você pegar esse fibra aí esse é mais esse é mais ainda porque o MPPS dele é muito menor então se é menor quer dizer a hora que você fala no tamanho crítico pra nós no ambiente que é meio micro meio micro é um tijolo perto do MPPS desse cara e a gente usa esse aí o de fibra ele acaba sendo muito mais eficiente se você pegar dois H13 por exemplo um com esse material e o outro com fibra o de membrana é muito mais eficiente é o que eu fico achando eu entenderia bem ficaria até um pouco saciado se eu tivesse um H13 a montante do H14 e aí nunca na vida eu vou trocar o H14 né mas um F9 aí eu fico achando que eu vou ficar trocando mais vezes o H14 ele é tão mais eficiente ele não vai sujar mais rápido também na teoria sim mas eu acho que na prática a gente percebe principalmente quando é fibra terminal que dificilmente se troca quando é bem feito por pressão etc é mais assim para minimizar risco olha o filtro está aí há três anos troca pergunta por mal isso no mundo moderno não deveria é porque assim a gente a gente sabe que dura a gente tem até situações que a gente daria garantia dura aí cinco anos o filtro não tem problema nenhum eu diria que o ponto mais frágil hoje em dia de um filtro ainda mais de membrana e tal é o gel esse é o ponto mais frágil porque se um dia você falar não tem que trocar tá muito tempo tal você vai trocar mais por causa do gel do que porque o filtro subir lógico como eu falei tinha um filtro F7 ali que tinha 30% de eficiência eu fui até acompanhando eu acho que aqui assim vale dizer mas a gente tem que ter certeza que o filtro F9 é F9 mesmo é quando a instalação é bem feita e se tem um Epo então antes aí esquece mesmo 10 anos e outra coisa que eu acho que todos nós aí da nossa comunidade a gente tem que ficar você falou sobre isso vocês falaram sobre isso no começo da apresentação eu já tenho apresentado slides em palestra também é a gente tem que cuidar da estanqueidade de filtros grossos de filtros da estrutura e separar o que é filtro e o que é filtragem filtragem é a barreira que inclui toda a estrutura de exportação dos filtros e isso é muito importante né essas cenas que vocês mostraram eu também tenho vários slides que eu mostro né então a gente fica preocupado pra caramba falando no método de cálculo e tudo mais e você vê filtros mesmo os filtros encartonados que eles são frágeis e eles ficam perdidos lá encostados na serpentina então acho que nós todos da nossa comunidade a gente tem que começar a falar mais sobre essas coisas acabar com a estrutura de exportação dos filtros heróis que são os filtros grossos né acabar com aquela estrutura de exportação tipo trilho em U né que aquilo lá dá um bypass terrível né então e nas barreiras de filtro fino também então a gente tem que falar um pouco mais não basta o filtro tem que ser a barreira de filtrar não por isso que eu falo nessa questão de sensor e tal que assim nós não estamos medindo o filtro porque o sensor está depois de partícula está depois se tiver um vazamento enorme lá na bancada de filtro grosso filtro fino ou seja a gente pegou aqui um exemplo a gente pegou um filtro do concorrente e ensaiou conforme norma EN e tal e era um filtro F7 deu F7 mesmo tudo bem e tal mas a capacidade de acumulação de pó do filtro deu 30 gramas um negócio surreal sendo que assim o filtro painel dá essa capacidade por quê? porque a bolsa não abre perfeito então se você bate o olho e era um filtro acho que tinha 12, 10 bolsas tinha uma primeira bolsa então aquela relação ah não eu tenho área filtrante vai ser lindo maravilhoso quando eu olhei o resultado não é possível está faltando um zero nesse número aqui aí você vai ler a foto estava bloqueado a bolsa não abre a matéria era tão duro tinha tanta bolsa colada uma na outra que você precisava sei lá ter 10 mil metros públicos porque eu já vi filtro de bolsa a bolsa caída para baixo ah bom é aí não vai isso é comum eu já vi isso sim sim aí você explica para o cara não quando eu liguei o sistema a bolsa vai tem mais uma pergunta só desculpa eu tenho monopolizado as pessoas não estão ouvindo suas perguntas tem mais essa aí você repete repete para eles no método que nós estamos adotando a 16401 a gente sabe que o ponto é parecido com isso aí só que a gente faz por tamanho descrédito para o artigo a gente faz para o PM e considera que faz algumas considerações que não são bem verdade mas que não são bem que vão acontecer mas tem uma limitação mas naquele cálculo lá a gente precisa saber também a eficiência do filtro qual a eficiência que ele dá para o PM2,5 mesmo aqueles que não são o PM2,5 porque os o PM2,5 são aqueles que são o PM2,5 porque eles tem pelo menos 50% de eficiência mas você pode ter o PM10 com 40% de eficiência para o PM2,5 que pode ser interessante no qual você faz o cálculo em função das vazões e das concentrações que você tem vou tentar repetir a pergunta que foi meio longa para quem quer se ainda tem alguém na internet em resumo é existe disponível a eficiência para todas as faixas o PM10 o PM2,5 e o PM1 para filtros que não são classificados especificamente nessas faixas nos catálogos da F5 a gente não é obrigado a divulgar mas os nossos catálogos tem então assim tem lá se o filtro é 70% o PM1 tem lá 70% na verdade tem o da classificação tem do lado assim se ele era 71% e a gente teve que reduzir para 70% por um critério enorme está lá 71% o PM1 80% o PM2 e sei lá 90% o PM10 então tem só não tem pro course o course é feito no método diferente não é por canal no certificado eu não sei o que é o método de ensaio contempla você fazer isso aí então você tem a informação sim a questão que você falou é divulgar ou não eu acho que o fabricante que divulgar isso ele é como você está fazendo eu acho que ele sai na frente em função da aplicabilidade daquele método que a gente está usando é que sim sim mas eu também acho que quando você tem clientes esclarecidos do outro lado porque quando não tem você declarar três eficiências e depois explicar que aqui é aquela não é a outra não sei o que isso vai gerar uma coisa que poderia ser catálogo comercial e um catálogo um pouco mais técnico uma coisa que eu prevejo que vai dar muito problema é a questão de Dustin Hold Capacity isso vai dar muito problema principalmente para quem especifica quando você tem licitação esse tipo de coisa é verdade a gente estava até vendo um exemplo um filtro bolsa nosso com seis bolsas curtinhas a capacidade de acumulação de pó dele para era um G4 com o pó ISO era 1400 gramas o filtro bolsa comprido tem que ser maior teoricamente o mesmo material com o pó acho ele era 1100 gramas então o que eu quero dizer o pó ISO a capacidade de acumulação de pó aumentou muito em gramas então se você colocar em uma especificação eu quero X gramas de acumulação de pó e não falar qual é o pó como a diferença é gritante vai dar confusão vai dar confusão vai ter gente vendendo gato por lebre e vai dar confusão a diferença é gritante a gente percebe que no mesmo filtro igualzinho sei lá sai de 200 gramas para 800 se você muda o pó porque o outro pó era tão grosso que ele fazia o dust cake lá exatamente e foi por isso que a ISO 16690 também teve uma motivação a mais para a curiosidade a gente ficar nesse problema do envelhecimento porque no 16690 você faz o filtro só carregado e descarregado eletrostaticamente quando ele falou que carga eu não sei se o pessoal mas é carga eletrostática e na outra lá você ia sujando o filtro com pó quer dizer o próprio pó já modificava a eficiência do que formava em uma camada legal muito bom mais alguma pergunta pessoal? o André tem uma pergunta pela internet o pai se quer saber onde ele encontra o estudo da Ashware de contaminação de processo bom aí acho que é que eu mando para você tá então vou repetir a pergunta do Martinho Nazário ah do Martinho mando para ele tá Martinho o Maurício vai te mandar o estudo pronto tá respondido um abraço Martinho mais nada então agradeço gostaria de agradecer a presença de todos pra nós é sempre bom estar mostrando que tem de diferente que a empresa está fazendo também é importante a gente trocar as informações tirar essas dúvidas a nossa empresa ela busca estar sempre se não tá na frente tá próximo da liderança aí não de vendas porque isso é consequência mas de de inovação de conhecimento de informação inclusive se alguém tiver interesse que a gente faça alguma coisa na sua própria empresa um treinamento pra manutenção esse tipo de coisa treinamento específico de projeto falar um pouquinho mais tem os nossos contatos o pessoal aqui tá à disposição pra gente fazer esse agendamento ok agradeço a participação obrigado e vamos aplausos Obrigado.